Solange Souza fala pra gente a respeito dos números da violência que foram divulgados aí no anuário. Solange Souza, ao vivo no Jornal do Piauí. Joelson, o Piauí registra em média dois casos de estupro ou de tentativa de estupro por dia. Os dados foram divulgados hoje e fazem parte do décimo anuário de segurança pública. Aqui no Piauí é uma média de 16 casos de estupro para cada grupo de 100 mil habitantes. No ano de 2015, 539 pessoas foram estupradas, um crescimento médio de 12% em relação ao ano de 2014. Nós vamos acompanhar agora dados mais detalhados, divulgados pelo décimo anuário da segurança pública. Sobre casos de violência letais no Piauí, em 2014, 734 casos. Em 2015, 667 casos, uma variação negativa de 9,4%. Sobre estupros em especial, em 2014, 481 casos. Em 2015, 539 casos. Esse aumento médio de 12%. Em Teresina, em 2014, 171 casos. Em 2015, 189 casos. Um aumento médio de 10%. Apesar desses números considerados negativos quando se fala de casos de estupro, o Piauí é considerado o quarto estado mais seguro do país para se viver e lidera o ranking na região nordeste do país quando se fala de segurança. Mais detalhes a partir de agora como secretário estadual de segurança pública. Secretário, boa tarde. Esses números de estupro foram surpreendentes. Boa tarde. Boa tarde. Pelo que nós temos acompanhado ultimamente, e a gente tem esse acompanhamento nas nossas estatísticas e confirma com o anuário, realmente havia essa previsão de aumento, até mesmo porque todas as ações que nós tivemos de repercussão no nosso estado, nós tivemos a presença e a elucidação desses casos. Há uma probabilidade maior que em função dessas ações as pessoas tenham a coragem de registrar e tanto que nesse registro acrescentam-se esses números. Mas, assim, é algo muito complicado por questões até peculiares relacionadas ao estupro, mas aquele que nós temos as investigações, todos eles foram elucidados e os acusados estão presos. Nós temos uma questão cultural, o que a gente consegue perceber? Infelizmente, eu não costumo dizer que é uma questão cultural, porque não se pode ter em um país, em um estado, em um município, a questão de cultura com relação à estupra. É algo que a gente tem que abominar, é algo que nós temos que ter campanhas educativas na base da nossa juventude, das nossas crianças, dos nossos adultos, com relação a esse crime que é tão odioso. Para nós, resta a questão de punir rigorosamente essas pessoas. Secretário, nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, o senhor acompanhou os fatos que envolveram aí a penitenciária de Picos, também, embora não seja da responsabilidade da Secretaria de Segurança, mas foram homens da Secretaria de Segurança que foram lá controlar essa rebelião. E o senhor também, como militar, já fez isso muitas vezes. Entrou em presídio para conter detentos amotinados. Queria que o senhor falasse primeiro a respeito da preocupação que o senhor tem com este assunto e até com os mutirões para apreciação de processos de presos e eventual soltura de presos. De que maneira isso tem interferido nesses números que foram divulgados pelo anuário? Olha, Jorge, nós temos essa preocupação, temos mantido contatos constantes com o Secretário de Justiça, porque é uma secretaria que depende muito da outra, porque nós realizamos muitas prisões e essas prisões, elas devem ser encaminhadas para o sistema prisional. Dentro dessa perspectiva, nós precisamos desse apoio. Assim como a soltura dessas pessoas que cometem esses crimes, às vezes, e a maioria, elas prejudicam demais o nosso trabalho, porque quando são soltos, principalmente por excesso de prazo ou outro motivo, eles voltam a reincidir. E é a reincidência que faz com que o nosso trabalho pareça para a população como sendo uma culpa da segurança pública. Eu acho que também não é interessante nós estarmos aqui procurando culpados. Nós precisamos procurar a solução para esse problema. E a solução passa pela união do Poder Judiciário, quanto à questão das condenações, dos julgamentos que devem realmente serem feitos. As alternativas que nós temos da pulseira eletrônica, ela também ajuda bastante. Eu sou a favor de que qualquer tipo de crime seja logo implantado esse sistema, porque ele monitora realmente, e o indivíduo vai ser identificado caso venha a reincidir. O que nós não entendemos e não concordamos é a soltura em que aquele indivíduo não vai ser acompanhado, como é o caso que está sendo dos caixas eletrônicos. Secretário, o senhor obteve informações agora há pouco da situação na penitenciária. Tudo sob controle lá em Pico? Bom, a gente manteve contato durante a noite inteira, inclusive pela madrugada, mas foi contornada a situação ainda pela madrugada. E durante a manhã, feito as recontagens, feito todo o rescaldo, e até o momento a situação é de tranquilidade no presídio lá de Picos. Secretário, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí. De hoje, voltamos ao estúdio.